Mais uma apreensão de entorpecentes foi realizada na região. Dessa vez, 200 comprimidos de êxtase foram apreendidos com o homem após uma denúncia anônima. A importância do 181 aí, ó, diz que denúncia. É esse trincolorido aí, né, Bebiano, que é o tal de êxtase. É, é, cruz credo. O Lucas já tá por dentro da sua ocorrência aí, a pergunta que não, quer calar. Se for na cidade de Jequitonha, pra onde é que essa dogra... Falei dogra? Pra onde é que essa droga aí, ô Lucas, cruz credo? Boa tarde, meu amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Nico, a segunda polícia civil, essa droga ia ser distribuída em uma festa na cidade. Veja bem, quero destacar, começando destacando, porque as notícias que a gente deu até então foram todas através, foram todas desencadeadas, descobertas pela polícia através de denúncias. Você falou bem, destaca ali a importância da denúncia, que pode ser anônima, as pessoas não precisam se identificar e que tem fortalecido o trabalho da polícia, que tem como objetivo mesmo quebrar, desencadear ali as operações pra combater a criminalidade. Na cidade de Jequitonha, segundo a polícia civil, as investigações apontaram que este êxtase seria distribuído para um evento festivo tradicional ali da região, e por isso que a polícia iniciou os trabalhos até encontrar os suspeitos. Os 200 comprimidos de êxtase foram apreendidos, encaminhados à delegacia, junto também com aquele que estava com toda essa quantidade de droga e tinha este objetivo da distribuição. O trabalho intenso e rápido ali da polícia fez com que toda essa droga não fosse distribuída no festival, algo, o trabalho rápido, fruto do trabalho rápido da polícia e também da importância das denúncias anônimas que a polícia tanto pede e que a gente também sempre vem reforçando aqui no balanço geral. O suspeito também foi encaminhado ao sistema prisional e agora permanece à disposição da justiça, Nico. Dado o recado, Lucas, Lucas, essa quantidade de droga na região, meu Deus do céu, só você contou aí de tanto de ocorrência. Misericórdia, paz para o Jequitonha, Lucas. Depois você volta aqui, Lucas, no BG. Lucas tá ralando aí essa semana, né? Lucas tá ralando aí, Lucas.